Vamos aqui, vai lá, vai lá. Vai, você vai me ensinar, vai. O PD é muito bom, né? Meu Deus! O PD é horroroso! Caralho! Ensina, Laura! Vai, não, vai, não. Ai, fala, vai, não. Não, vai, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Vai, você! O PD é horroroso. O que você... Ou o que vai estar aqui? O que você é horroroso? O que você tem que ver? A Lara vai ficar na Lara. Sai da perninha. Vai Lara, vai ver você. Aí, olha o estilo. Vai, então, olha você. Ela nem consegue me dar. Coitada da sua direitinha. Não, olha o estilo. Era para a sua direitinha, cara. Para a música para você. Muito bom!